Isso tem esfirra, tem coxinha, tem bolinho de carne e a pizza, né? Que a pizza é a especialidade da casa, é a pizza, né? Pedacinho? A pizza? Sete reais. Situação tá brava, né, meu? Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Posso servir? O que tem de bom aí? Olha, eu tava falando pra ele, a pizza é a especialidade da casa hoje aqui, tá bom? Tá com uma cara boa. Fala pra ela como é que tá a pizza, fala pra ela. Tá boa. Tá pedacinho de pizza, então? É quanto a pizza? A pizza... Quanto que eu falei? A pizza vai pra você? A sua pizza é dois reais. Dois? Dois. O tamanho é igual dele, né? Igualzinho, igualzinho. O que é que dá ela pra dois reais? Ah, e eu quero fazer, a padaria é minha, eu faço o que eu quero, ué. Pronto, aqui, querido, tá aqui. Por que que é assim? Hã? Por que que é assim, dois reais? Por que que... Eu não vou pagar, não. É de acordo com a cara do trouxa, entendeu? Se eu vejo que o cara tem cara de trouxa, eu compro mais. Cara bonito que nem ela, eu deixo mais barato. Ah, que amor. Calma aí, rapaz, calma. Pode tirar ela com a minha cara? Você não pode me agredir, não pode me agredir, eu tô dando meu trabalho. Eu tô dando meu trabalho. Você pensa que é assim? Mas por que? Mas você que olha que mulher bonita, você é feião, rapaz. Você é feio, 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 feio. Solta ele, moço. Ô, calma aí, ô, calma aí. É, o salsichão tá bom, viu? Salsicha. O salsichão tá bom, esse aí tá bom. Pra beber, você tem o quê? Hã? Pra beber. Tem suco, suco de laranja, tudo bem? Não de laranja. Laranja. Quanto que é? Esse aqui? É, quatro reais. O que você vai querer o suco? Eu quero o suco e... Suco é mais três o suco. Três? Sete reais, tá bom? Experimentou já um pedacinho? Como é que tá? Gostoso. Falei pra você. Pra mulher eu só indico coisa boa. Quanto dá? Oi. Fala, querida, o que você manda? Tô tentando decidir ainda, porque eu vou comer. Aceita a sugestão? Aceito. Fala pra ela como é que tá o salsichão. Fala pra ela. Ah, é bom, eu gosto. Pode ser igual dela. Gosta? É? Ai, que ótimo. Quanto que é? Dois reais. Dois. Vixe. Dois. Moça, acho que só tem os 50 centavos. O seu é quatro. Por que a quarta dela é dois? Eu achei ela linda, maravilhosa. Então, moça, mas acho que eu não vou levar, não. Espera, não, por favor. Só tenho os 50 centavos. Não, não. Só tenho os 50. Não precisa pagar, então, não. Não precisa pagar, não. Fica à vontade. Pode comer? Você não vai pagar. Seu dinheiro já tá comendo. Não, ó. Ué? Não, pera, ó. Nossa, moça, como você é brava. Não, pera, ó. Obrigado.